Música Música Aí está o Messi, Antônio Cristiano de Sousa Pedimos tomas ao Messi Ao Messi, Antônio Cristiano de Sousa Vamos agora obitar a parte de Liga de São Paulo e o Mestre. Paz de alegria, muito mal. Neste período, neste momento, bem-vindo a todos os que estão ao lado, atletas e todos os que se encontram, o Sete-Oeste, e neste momento, o Sete-Oeste recebe de forma do presidente Sanzinho. Convidamos também para o dirigente Otatami, Mestre Luiz Carlos Guedes, Paisa Vermelha, e Nondo Grau, Mestre Guedes, também Otatami, juntamente com o presidente Sanzinho da CBLG. Vamos ao próximo, combinado a dirigir-se Otatami, Gustavo Raimundo Souza, Paisa Coral, Sétimo Grau, Paisa Coral, Sétimo Grau, Mestre Gustavo Raimundo Souza, Rebramos que ao vivo também é Soma de, está transmitindo ao vivo, este sinemunial, que ocorre aqui, no Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, no Ginásio Pedrão, na cidade de Finesópolis. Mestre, Luiz Carlos de Santana Alves, Paisa Coral, e Preta, Sétimo Grau, Paisa Coral, Sétimo Grau, Mestre Luiz Carlos, do Santana Alves. O próximo, Marcos Siqueira, Marcos Siqueira, Paisa Coral, Sétimo Grau, Sétimo Grau do Jiu-Jitsu. Também recebe das mãos do diploma, do mestre Sazio, presidente da Fundação Brasileira de Lutas Cronos Solares. Ovidamos agora para também a defesa da Tânia, Mestre Hermes Batista, Paisa Coral, Sétimo Grau do Jiu-Jitsu. Mestre Hermes Batista, chamamos também agora, Mestre Eduardo da Rocha. Eduardo da Rocha, é Paisa Coral, Oitavo Grau. Oitavo Grau. Também recebe das mãos do presidente Sazio, Sabe todo. Mais um homenageado de hoje, Adivaldo Batista de Souza, Paisa Coral, oitavo Grau. Mestre Adivaldo Batista de Souza, nesse momento, também se homenageado pelo mestre e presidente Sazio. Pais um homenageado, dominamos o nome da Tânia, Mestre Paulo César Gomes, Paisa Coral, oitavo Grau. Parabéns a todos os mestres diplomados pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Agradecemos também a senhorita Yasmin Motsuki, Mestre Exópolis Oficial 2014, representa a Telexópolis no concurso do Estadual Rio de Janeiro Universo 2014, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, em agosto próximo. Pedimos uma salvação a todos aqui de Colados. Muito obrigado e os nossos cumprimentos a todos os mestres aqui de Colados. chamamos os mestres Atenção, Paixas Brindas e Vinícius Amaral comparecer aqui na área de comunicação. e também Guilherme Alves de Alúzio. Também chamamos para que a gente tem aqui em setor de comunicação. Guilherme Alves de Alúzio faz a presa segundo grau e Vinícius Amaral. Música